Falar pra você agora a respeito da drogal, gente, drogal, né, que é aqui a nossa farmácia Piracicabana e olha só, a rede tá oferecendo o teste do Covid em mais de 80 unidades, viu? Testes pra detecção de Covid, que é sorologia, IgG e IgM e antígeno. Agora também com a opção do AG oral, que é da saliva, realizado por meio da coleta de amostra oral, indicado pra crianças e idosos, por conta de não ser tão invasivo. A recomendação é pra pacientes sintomáticos de 1 a 7 dias de sintomas. O teste AG oral saliva fica pronto em até 15 minutinhos. A saliva é coletada com o auxílio do paciente que deve cuspir em um frasco. São consideradas vantagens o fato de ser um procedimento não invasivo e em dolor, oferece maior facilidade e conforto aos pacientes e ter baixo risco biológico com a coleta mais segura. Lembrando que todos os testes rápidos devem ser interpretados por um médico e que vai considerar aí as condições clínicas do paciente, além de outros exames confirmatórios pra concluir se o caso é ou não de Covid-19. Mesmo os resultados negativos não incluem, né, não excluem aí a infecção do novo coronavírus. Então, pra você saber, olha, o teste Covid-19 AG oral saliva, que é o antígeno, na drogal tá saindo 150 reais, também tem o teste nasal, que sai 120, e o sorologia, né, que é através aí do IgG e IgM, 90 reais. Pra mais informações, gente, liga lá no 0800-771-2120, 0800-771-2120, atendimentos pelo WhatsApp ou pelo site www.drogal.com.br.covid, e o WhatsApp também disponível pra você agendar, 99665-6232, teste da drogal aí, teste de Covid nas redes da drogal.